Chegamos na sétima rodada do Cartola 2023 e o Cruzeiro, quem diria, é o time que os cartoleiros estão mais de olho. E o fim de semana vai ter três clássicos. Destaque para o Grenal e para o duelo entre Cana e Tiquinho Soares em Botafogo vs Fluminense. Aqui no nosso vídeo de dicas, as melhores opções de escalação em todas as posições para ajudar vocês. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas da sétima rodada do Cartola 2023. Já chega aqui no nosso vídeo deixando aquele like, clicando no joinha. É rápido, é de graça e ajuda muito o canal. E, lógico, inscreva-se também para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu quero que vocês cheguem lá em dezembro no topo das ligas de vocês. Tenho certeza que tudo que a gente produzir vai ajudar vocês. Então, se inscreve aqui no canal. Bem, pessoal, passamos pela rodada 6. Está passando rápido, hein, galera? E você vê que a média dos cartoleiros foi de 59,16 pontos. O nosso time principal fez 55,74 pontos. Foi uma rodada bem zicada aí para o nosso time principal. Faz parte, né, pessoal? Vínhamos de duas grandes mitadas. Dessa vez zicamos, mas, ó, bola para frente. Muita força aí para a gente reagir e voltar a pontuar bem aqui com o nosso time do canal. Bem, a rodada, né, com várias decepções. Mas, olha, quem decepcionou mais uma vez foi ele, Arias do Fluminense. O Arias mita na Libertadores, ele mita na Copa do Brasil, mas no Brasileirão nada até agora. Jogou em casa contra o Cuiabá e fez só 2,2 pontos. Já tinha decepcionado outras vezes. E o pior, os outros meias do Fluminense estão mitando, né? O Lima, o Ganso fez quase 15 pontos na última rodada. E o seu Arias está devendo demais. Então, ó, cansei do Arias. Vai ter que ficar um tempo aí de castigo. Então, Arias está na geladeira do professor. Merecido, hein, seu Arias? Vamos melhorar. Tem que ajudar os cartoleiros, outras competições. Não adianta muito para a gente, tá certo? Quero saber se o Arias também está na geladeira de vocês. Ou então, outro jogador aí entrou na geladeira de vocês. Luiz Cito Soares, algum outro. Então, me contem aqui nos comentários. O espaço aqui dos comentários é de vocês. Mas vamos deixar essa rodada 6 para trás, tá certo? E vamos olhar agora para a sétima rodada. E os jogos que nós teremos à disposição já estão começando a aparecer aqui para vocês. Rodada com vários jogos no sábado, tá certo? Então, vamos começar com Bahia e Goiás, o Clássico, Botafogo e Fluminense, Coritiba e Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, América Mineiro e Fortaleza. Virando a página, Bragantino e Atlético Paranaense, outro Clássico, Santos e Palmeiras. Tudo isso no sábado. Aí, no domingo, Flamengo e Corinthians. Jogo para a gente ficar de olho. O Grenal, né, Grêmio versus Inter. E a rodada será encerrada lá na outra segunda-feira com o jogo que a gente está mais de olho, né? Cruzeiro e Cuiabá. Mas vamos lá, então, Cartoleiros Dicas, posição por posição. Começando pelo gol. Ele está aqui, Rafael do São Paulo. Tem o Rafael Cabral do Cruzeiro, mas aqui é o Rafael do São Paulo. São Paulo que tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Fortaleza. São apenas quatro gols sofridos aí em seis rodadas. O próximo jogo, vocês viram na tabela, é em casa contra o Vasco. O Vasco começou o campeonato aí ganhando o Atlético Mineiro fora de casa, mas depois também parou de vencer. Já são cinco jogos consecutivos sem vitória aí do time carioca. E o Rafael, é bom lembrar, né, que limitou nos dois jogos que o São Paulo fez em casa. Aliás, os dois jogos que o São Paulo fez em casa não sofreu gols. Então, o Rafael teve o SG e, além disso, fez defesas. Contra o América Mineiro, ele fez 12 pontos e, contra o Internacional, fez 8 pontos. Além disso, vocês viram, né, o preço do Rafael está muito bom e ele está bem fácil também de valorizar. Então, o Rafael do São Paulo é o meu destaque para vocês. Outras opções aí de escalação na posição. Agora sim, o Rafael Cabral do Cruzeiro, o Santos do Flamengo. Vamos ficar de olho em quem joga realmente no Flamengo, se vai ser o Santos ou o Matheus Cunha, tá? É o Everson do Atlético Mineiro, Gabriel Grando do Grêmio e o Lucas Perri do Botafogo com uma opção aí um pouco mais ousada. Lembrando, né, pessoal, quem tem o selo verde ao lado do nome, quem aparecer assim no vídeo, é porque vai jogar em casa na próxima rodada. Quem aparecer com o selo vermelho é porque joga fora de casa, tá certo? Seguimos agora com zagueiros e quem está aqui é ele, Fabrício Bruno do Flamengo. Bem, não dá para confiar aí cegamente na defesa do Flamengo, né, mas o confronto é favorável na próxima rodada em casa contra o Corinthians. O Corinthians é outro time, né, eu comentei do Vasco, mas o Corinthians também só venceu lá na primeira rodada, depois não venceu mais. E, aliás, o Corinthians vem jogando muito mal, tá certo? E tem chamado a atenção, né, que o Corinthians, nas últimas partidas, principalmente, vem criando muitas poucas, muitas poucas, fica estranho, né, mas criando poucas oportunidades aí de gol nas partidas. Isso pode favorecer um possível SG aí para o Fabrício Bruno, né. E, além disso, outro atrativo do Fabrício é a questão da bola aérea. Ele é um bom cabeceador, vai enfrentar essa defesa do Corinthians que já sofreu 11 gols em 6 rodadas. Fabrício Bruno, que já tem 3 gols aí em 2023, então, por isso, eu trago ele aqui como destaque para vocês. Outros zagueiros aí para vocês ficarem bem atentos. O Arboleda, do São Paulo, Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Joaquim, do Santos, que está numa regularidade bem interessante, Nino, do Fluminense, que imitou demais na última rodada, quem escalou o Nino, se deu muito bem, tá certo? Além do Lucas Beraldo, do São Paulo, que é uma alternativa mais barata aí ao Arboleda, tá certo? Bem, seguimos agora com os laterais e ele está aqui. Marlon, do Cruzeiro, eu sei, cartoleiros, ele está caro, né. Está caro, o preço é alto, não é todo mundo que vai conseguir escalar, mas eu não tenho como deixar de destacá-lo aqui no vídeo para vocês, afinal, né, o Marlon já esteve aqui em outro vídeo de dicas, né, e depois disso a fase só melhorou ainda mais depois de 6 rodadas. A média dele é de simplesmente 10,73 pontos, a pior rodada dele. A pior, eu estou falando, ele fez 6 pontos. Então, o Marlon realmente está numa fase incrível, principalmente por causa dos desarmes, né. O homem é uma máquina de desarmar, já são 31 desarmes em 6 jogos. Na próxima rodada, o Cruzeiro tem esse jogo favorável em casa aí contra o Cuiabá, e o Marlon já mostrou toda a capacidade de pontuar, mesmo sem o SG, caso dê alguma zica ali e o Cruzeiro perca o SG. Então, quem puder, Marlon, uma baita opção aí para a gente escalar nessa rodada 7, tá certo? Mas outras opções, vamos lá, o companheiro do Marlon, o William do Cruzeiro, o Ayrton Lucas do Flamengo, tem o Wesley com uma alternativa aí barata, tá bom? Piqueires do Palmeiras, o Samuel Xavier do Fluminense e o Caio Paulista do São Paulo. Pessoal, estão gostando aí do vídeo? Você viu que já passei as opções todas da defesa, então, ó, deixa o like se você ainda não fez isso, clica aí no joinha, é bem importante para o canal, me ajuda, conto com vocês e olha, seguinte, me sigam lá também no Instagram, Professor Adriano CDC, outra mídia social que eu tenho aí à disposição para ajudar vocês em toda a temporada, tá bom? Seguimos agora com os meias e esse eu estava com saudade de chamar aqui, então pode vir para cá, ele, arrascaeta, arrasca mito. Pois é, está voltando aos poucos aí, já retomando o ritmo de jogo, né, fazendo algumas partidas em sequência e mesmo aí depois de um período que ele ficou lesionado, fora dos gramados, o arrascaeta já retornou aí, né, no Brasileirão, fazendo cinco pontos contra o Goiás, quase seis pontos contra o Bahia e isso, pessoal, sem participar é de gol, hein, sem balançar a rede, sem dar assistência, então o arrascaeta é aquele cara que consegue pontuar com muita facilidade. A próxima rodada, como a gente já comentou, né, Flamengo jogando em casa contra o Corinthians, que deve vir mais para se defender porque está jogando muito mal, então vai ser um jogo com o Flamengo muito presente no ataque, arrascaeta muito acionado, nome praticamente unânime nessa rodada e vamos aproveitar, né, que o arrascaeta não é sempre que está à disposição, então bora escalar o arrascaeta, tá certo? Outras opções de meias que nós temos para a rodada, Rafael Veiga do Palmeiras, como está jogando o Rafael Veiga, né, temos também o Lima do Fluminense, o Tassiano do Bahia, o Gerson, né, companheiro do arrascaeta aí no Flamengo e o Michel Araújo do São Paulo, vamos ficar de olho se o Michel realmente vai para o jogo, né, o Dorival tem dado uma alternada aí na equipe, beleza? Pessoal, aliás, falando em São Paulo e antes da gente passar para os atacantes, vou dar a minha dica de aposta esportiva para essa sétima rodada. É o momento Stake aqui para vocês, pessoal, vocês sabem que a Stake tem todos os jogos do Brasileirão para a gente apostar e não é só Série A, não, tem Série B, tem Champions League, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, os principais campeonatos europeus, outras modalidades, tudo à disposição para vocês lá na plataforma, link para vocês entrarem lá na Stake, vai ficar no primeiro comentário em destaque aqui do vídeo e usem o meu código para quem ainda não se cadastrou, né, código Professor Adriano, mas vamos lá de dicas, né, mostrando para vocês uma aposta que eu já fiz aí para a sétima rodada do Brasileirão e essa é bem fácil de entender, já está aparecendo aqui. Apostei, pessoal, em vitória do São Paulo em casa contra o Vasco, pessoal, tá certo? Seguinte, São Paulo favorito e a cotação na Stake, você vê que eu peguei uma cotação acima de 1,90, ou seja, se o São Paulo vencer esse jogo em casa contra o Vasco, eu praticamente dobro o valor da minha aposta, então está aqui a dica para vocês apostarem em vitória do São Paulo contra o Vasco e não precisa só apostar nessa partida, né? Como eu falei, tem todos os outros jogos da rodada à disposição lá para vocês, então bora faturar. Voltamos aqui para falar dos atacantes, posição mais importante do Cartola e quem eu vou chamar é ele, Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Pois é, o Bruno Rodrigues já teve aquela rodada que ele foi muito escalado, né, e acabou zicando, mas vale a gente dar uma nova chance para ele, afinal, né, Cruzeiro tem o jogo aí em teoria mais favorável da rodada, o Bruno Rodrigues já tem dois gols, uma assistência e média de 7,4 pontos nesse início de Cartola 2023. E outro dado bem bacana, ao lado do Hulk, ele é o jogador que mais finalizações tem no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que é importante, né, jogador chuta-chuta que está toda hora finalizando, é muito bom para os cartoleiros, então Bruno Rodrigues é o nome que eu trago de destaque aqui entre os atacantes para vocês. Mas, logicamente, temos atacantes sempre em uma posição muito disputada, né, e temos outras alternativas bem legais. Vamos lá, Hulk do Atlético Mineiro, o Gabigol do Flamengo, se jogar como referência acaba sendo mais interessante, né, o Caleri do São Paulo, o Cano do Fluminense, tem o Tiquinho Soares também nessa partida, que é um nome interessante, e o nome mais ousado que eu trago para vocês aqui é o Biel do Bahia, tá certo? Pessoal, e o meu capitão? Calma que eu não esqueci, então vou chamar ele aqui rapidinho, Hulk do Atlético Mineiro. Já mostrou, né, o poder, todo o poder de decisão dele várias vezes, e mesmo em poucos minutos, rodada passada, o Eduardo Curi deu uma trollada nos cartoleiros, tentou trollar os cartoleiros, né, colocou o Hulk para jogar só no segundo tempo, mesmo assim ele foi lá, deu assistência, fez quase sete pontos, então o Hulk extremamente decisivo, e a próxima rodada enfrentando fora de casa, jogando fora de casa, mas enfrentando o Curitiba, que é um adversário muito frágil, então o Hulk vai ter toda aquela moral na rodada, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Hulk do Atlético Mineiro nessa rodada sete. Quem é que vai ser o capitão de vocês, hein? Me contem aqui nos comentários quem é que vai ganhar a faixa, beleza? Técnico, pessoal, quem eu vou chamar aqui é o Pepa do Cruzeiro, muita gente até vir brincando, né, eu queria colocar a faixa de capitão no Pepa, afinal, pessoal, o Pepa já duas vezes, temos só seis rodadas no Brasileirão, e duas vezes ele já passou de dez pontos, né, que para treinador, pô, é uma baita realmente pontuação, e o Cruzeiro tem um confronto mais favorável na rodada, então quem puder escalar, tiver cartoletas, o Pepa é uma ótima alternativa, tá bom? Outras opções de treinador, temos o Sampaoli, do Flamengo, o Dorival Júnior, do São Paulo, e o Eduardo Cudê, do Atlético Mineiro. Vocês viram, pessoal, coloquei a faixa de capitão ali no Hulk, mas temos o Arrascaeta, o Bruno Rodrigues, né, o próprio Cano, quem quiser ousar aí, apostar que o Cano vai desencantar aí no Campeonato Brasileiro, são outras opções, tá certo? Antes de passar, o time principal, pessoal, é o seguinte, hein, seguimos lá, vagas para você se tornar meu assinante, estão abertos, eu faço convite para vocês visitarem www.casadoscartoleiros.com.br para ver os planos que nós temos disponíveis para vocês, se você quer receber conteúdo exclusivo, profissional, todas rodadas, tem todos os detalhes dos nossos planos lá também, vocês estão vendo que hoje eu estou vestido diferente, estou vestido aqui um moletom da Casa dos Cartoleiros, no nosso site você tem um link também para a nossa loja oficial, aqui abaixo, né, no vídeo, aqui na janelinha, você também vê alguns modelos que a gente tem à disposição para vocês, então entra no nosso site, tem lá a opção dos nossos planos para você assinar, tem link para a nossa loja também, se você quer se vestir, se agasalhar, aqui em Curitiba está frio, hein, nosso moletom da Casa dos Cartoleiros, nossa loja também, nossa lojinha do professor, então, ó, também tudo lá no nosso site, faço o convite aí para vocês visitarem, tá certo? Vamos ver então agora, galera, como é que ficou o nosso time principal escalado aí para vocês. Vamos com Rafael no gol, William e Piqueires nas laterais, Beraldo e Fabrício Bruno na zaga, meio de campo com Rafael Veiga, Arrascaeta e Lima, e o ataque com o Hulk capitão, com o Cano e com o Bruno Rodrigues, o técnico é o Wagner Mancini, custo time, 140,11 cartoletas, e no banco de reservas estão o Everson, o Wesley, o Moledo, o Gerson e o Biel. Professor, você falou do Marlon e não escalou, você falou do Pepa e não colocou no time cartoletas, pessoal, faltaram cartoletas, se eu pudesse, né, realmente eu colocaria o Marlon no time, colocaria o Pepa, mas não dá para se ter tudo, né, pessoal, faltou um pouquinho de cartoleta, mas eu substituí ali pelo William, e o Wagner Mancini realmente foi o técnico mais barato que deu para colocar ali, só para ir deixar bem explicado para vocês. E não esqueçam, temos live de fechamento de mercado no sábado às 11 da manhã, já marca aí na agenda do celular, passa pouco mais de uma hora, tirando dúvidas de vocês, passando as últimas notícias antes do mercado fechar, e fazendo os ajustes finais aí no nosso time do canal, então sábado 11 da manhã, temos compromisso marcado. Partiu agora para o nosso time de valorização. Esse, pessoal, é o time focado em ganhar cartoletas, ficar mais rico, acumular patrimônio, para ajudar vocês aí em ligas de valorização, aquelas ligas em que o time mais rico vence, e também, lógico, pessoal, ajudar quem está precisando ganhar mais cartoletas. Você viu que faltou cartoleta para o meu time aí, né? Então é sempre bom a gente estar acumulando cartoletas, vocês podem pegar algumas peças desse time, e considerar também para colocar na equipe principal. Na última rodada, foi uma rodada que a grande maioria dos cartoleiros acabou perdendo cartoletas, né? Mas o nosso time de valorização ganhou 4,32 cartoletas, e o patrimônio já está em 164,53. Então, time de valorização, rodada 7, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com Rafael no gol, Ayrton Lucas e Mike na lateral, Fabrício Bruno e Beraldo na zaga. O meio de campo com o Bruninho, Alisson e o Cauli, e o ataque com o Lucero, o Caleri e o Cano. Técnico, Dorival Júnior. Custo do time, 107,67 cartoletas, e no banco de reservas estão o Marcos Felipe, o Nicolas, o Vitor Hugo, o Alex Santana, e o Vitinho. E cartoleiro que me acompanha aqui sabe que quando eu passo o time principal, não é para vocês copiarem ao pé da letra, pessoal. Tá certo? Eu passo opções em várias posições, justamente para vocês terem esse leque de opções, e montarem o time de acordo com a preferência de vocês, com a cara de vocês, tendo aquela aposta pessoal, que também é importante, e dessa forma vocês vão evoluir, porque só quem copia time não evolui. Eu quero é vocês cada vez melhores aí no cartório. Eu fico maior feliz quando vocês pontuam mais que eu, pessoal. Não tenho esse problema, não. Eu fico super satisfeito. O objetivo sempre é que vocês se deem muito bem. Beleza, pessoal? Então é isso. Não esqueçam da nossa live no sábado, às 11 da manhã. Se cuidem bastante. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Até o nosso próximo vídeo. Um abração para todo mundo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti